Fala galera, aqui quem fala é a Lara e sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo nesse canal Bom galera, eu tô muito feliz porque, meu, pra quem não sabe eu tinha um outro canal que eu não vou estar deixando na descrição, beleza? Então se você quiser procurar, se chama Terceira, eu tinha, eu não vou postar mais vídeo lá Eu vou estar postando nesse porque lá era um pouco limitado, sabe? Por causa que, tipo assim, lá eu postava só Minecraft HG, tipo, Hardcore Games E eu não postava mais nada porque meu público não aceitava, tipo Não queria, só queria HG Então nesse aqui vai ser ilimitado, eu vou estar trazendo o que eu quiser, né? Assim, se vocês pedirem também, de preferência, pedem jogos mais de survival Por causa que eu gosto de jogar jogos tipo de Apocalipse Só que o problema é, o meu computador não é muito bom E esse computador que eu tô usando é um i5, só que o GHZ dele não é muito bom Só que esse computador não é meu, então eu não posso baixar vários jogos e deixar, entendeu galera? Então primeira coisa, eu vou baixar um jogo, vou fazer uma série dele, espero que vocês apoiem E aí eu vou, não sei lá, né? Eu vou baixar o outro que vocês pedirem Então provavelmente vai ser, vai ser, tipo, um jogo, um jogo assim Talvez, tipo assim, dois Por causa que Minecraft é um jogo aí que não pesa nada E então eu vou estar trazendo ele, tipo, mod, esse negócio aí Vai ser bem legal Vocês vão estar vendo aí no canal Beleza galera, então Bom galera, deixa eu falar pra vocês Os vídeos vai estar saindo terça e quinta, às três horas O motivo do outro canal ter acabado É que eu não tinha muito... Eu parava e voltava assim, tá ligado? Então esse aqui eu vou focar de verdade Espero que vocês entendam porque eu parei Se você tá vendo daquele outro canal Então é meio que é isso, beleza? Então, ó, os vídeos vai ser terça e quinta, às três horas Então eu estejo aqui às três horas, beleza? Outra coisa também É... Os jogos que vou estar trazendo Por enquanto, que estão na minha mente O Minecraft é um jogo que eu não vou parar de jogar E eu vou estar trazendo nesse canal também Só que Eu estou querendo muito trazer The Zombie Pra você que não conhece É um jogo de zumbi É um apocalipse muito da hora Então eu vou estar trazendo pra ver se vocês gostam E também outro jogo que eu estou em mente É Dawn of Star Wars Peraí, eu dou um pouco cansada Porque eu falo muito rápido E também eu estava fazendo umas outras coisas E aí eu vim aqui correndo pra gravar isso aqui, tá? Porque eu também estou feliz Então eu fico meio empolgada E eu acabo ficando cansada, beleza? É uma coisa louca a minha Bom, galera Então vocês falem uns jogos aí Que não são tão pesados Que vocês achem muito legal Que vocês querem ver uma série no meu canal, beleza? Então eu estou aqui mais pra falar isso mesmo Sobre esse canal Ele não tem nada, como vocês vão ver Ele tem zero inscrito, não tem um vídeo Só tem um sobre que Eu fiz assim, mal a menos Só pra vocês saberem mesmo Que esse vídeo aqui vai estar de explicação Sobre esse canal, beleza? Meu Twitter está aqui na descrição Meu Twitter está no meu banner E tem alguns avisos no banner também Tipo, vídeo todas as quintas E eu trouxe uma coisa no banner Meio sombrio Meio survival, entendeu? E é assim que eu gosto, beleza? Então é isso Muito obrigada por você ter assistido até aqui Deixe seu like Que eu estou muito feliz, galera Então eu só quero crescer com esse canal E é longe com esse canal Lógico que eu estou começando agora Eu não sou um zero em game agora, né? Então vamos lá Vamos ver se a gente consegue Bater Tipo Vamos ver quanto a gente consegue Nesse vídeo, beleza, galera? Então dá aquele feedback aí De começo, né? É normal Eu já estou meio que acostumada Mas é isso, galera Muito obrigada Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau Tchau